Bem pessoal, bora dar continuidade aqui a série do jogo Crash Bandicoot 1 de PS1 E sem enrolação, vamos iniciar aqui a fase, fase essa que eu não sei nem muito bem o que esperar Mas as pessoas aí que tem acompanhado essa série tem notado a dificuldade que eu tenho tido pra passar determinadas fases aqui do jogo O jogo de verdade tem sido bastante complicado, o episódio passado foi algo lamentável Teve uma fase lá da ponte que foi brincadeira gente, aquela fase da ponte lá E detalhe que parece que ela não é a única fase da ponte do jogo, parece que vão ter outras fases de ponte E aí certamente eu vou ter bastante dificuldade pra passar, não tenho dúvidas Mas vamos que vamos né Comecei essa série, eu sei que foi um ato de coragem fazer essa série aqui, porque muita gente não... Não realmente tem coragem de finalizar esse jogo aqui, é tão complicado Mas estamos aí, vou tentar terminar assim e tomara que tudo dê certo Aqui essas fases aqui, teve algum inscrito que comentou aí no canal que essas fases aqui são bem complicadas na... Na versão de PS1 Pelo simples fato de que a pedra é muito rápida E aí não dá tempo da gente errar né, se a gente errar geralmente a gente vai ser pego Olha só o tanto que a pedra tá próxima de mim É isso daí que o inscrito quis dizer né, provavelmente é isso Tipo assim, não há abertura pra gente errar nesse tipo de fase aqui né É engraçado ver que eles pegaram muito pesado nesse tipo de fase, nesse jogo aqui em específico Eu basicamente tenho que fazer pulos perfeitos ó, fazer as coisas certinhas pra eu não ser pego E corre Curache Sabe, nesse tipo de fase, nesse jogo aqui até que tá bem maneiro Eu geralmente não gosto muito né, dessas fases aqui que você corre contra a tela Ou seja, que você não visualiza o que vem pela frente Mas nesse jogo aqui até que tá bem maneiro Essa... Esse tipo de fase aqui tá bem maneiro Eu geralmente tenho bastante dificuldade nesse tipo de fase Mas não é bem o que tá acontecendo aqui não né Olha só, passei de primeira poxa E eu quebrei tudo? Será? Acho que eu quebrei todas as caixas ainda ou não Agora eu tô em dúvida né, se eu quebrei tudo, vamos ver Nada Deixei caixa pra caramba pra trás que eu nem sei onde é que tava Se alguém puder comentar, comente aí Porque pra mim não faz sentido algum Mas tudo bem, ficaram faltando 18 caixas Mas foi uma fase maneira É isso que eu quero dizer pra vocês Foi uma fase bem maneira, foi uma fase bem produtiva Volto a dizer que sim, esse jogo é difícil É... no episódio passado aconteceu várias vezes de eu tomar game over E de eu ter que voltar lá atrás no último save que eu havia feito Esse jogo aqui tem essa característica né De você... se você tomar game over você não volta da fase que você parou Mas sim do último save que você deu O que sim é algo bem... Assim que chateia bastante né, querendo ou não você fica bem frustrado com relação a isso Mas tem que saber lidar É isso Eu vi que alguns inscritos aí me recomendaram de usar save state De usar algumas manobras né, pra contornar esse problema do jogo Mas eu sinceramente não pretendo fazer isso porque eu quero jogar da maneira convencional Ou seja, eu quero ter a mesma experiência do pessoal que jogou no PS1 Ou seja, se foi tenso passar lá Com relação principalmente a tomar game over e voltar tudo Eu quero ter essa exata experiência Eu me sentiria roubando se eu usasse save state Ou... Ou usasse alguma outra tática aí pra continuar o jogo É por isso que eu estou jogando assim tá, na base do sofrimento mesmo Eu estou querendo ter a experiência assim mais original possível Com relação das pessoas que jogaram no PS1 É isso que eu quero dizer pra vocês né Claro que isso daí sim Vai me atrapalhar bastante né Lógico que eu vou ter muita dificuldade Mas vou tentar chegar Até o final da série Dessa maneira gente Jogando dessa maneira Eu perdi o aquaco de bobeira ali né Inacreditável A minha facilidade em perder o aquaco Realmente impressionante Ó Eu acho que pra acabar com esse lagarto tem que pular Não é um negócio assim? E pior que volta o início da fase inteira né Eu sequer pegar um checkpoint Você volta tudo Volto com arrependido Assim, a cada vez que eu gravo vídeos dessa série Eu mais entendo As pessoas aí que dizem Que diziam também Que esse jogo aqui é o mais difícil da franquia Ele é muito complicadinho Ele é cheio de detalhe Tem essas fases aí Bem complicadas Que a gente tem que passar de vez em quando Então assim Pode-se dizer que é muito sofrimento Sabe? Nesse jogo aqui você passa muito sofrimento Pra finalizar E volto a dizer Pessoal Ainda falta o crash 4 O crash 4 Vocês dizem que é pior ainda Eu tenho muito receio Quanto a isso Ó Consegui me livrar Do lagarto Viram? Mas sério Como é que vai ser o crash 4 Gente? Vai ser muito tenso Calma Peguei Peguei a vida Peguei os checkpoints Tá show de bola Passei Vamos que vamos Tem que jogar aos poucos Né gente? É isso É analisar o cenário Jogar aos poucos Jogar com paciência Tentar contornar As situações Que o jogo Coloca a gente Ó Tudo bem Consegui chegar até aqui Muito bem Tá Não consegui Ir pra ali não Acho que eu teria que fazer isso Quem sabe Ó Por que que tem essa área aqui? Poxa Pra nada Se alguém souber me explicar Explique aí Porque eu não entendi Sinceramente Não entendi nada Uma área que me pareceu Completamente inútil Mas provavelmente Não é inútil Deve ter alguma utilidade Poxa Não faz sentido Ter aquilo ali Se bem que não dá Nem pra duvidar Isso aqui é um jogo Da época do PS1 Jogos da época do PS1 Tentavam pregar Bastante peça Ou seja Não duvido nada Que seja puramente Pra enganar a gente Muito bem Muita calma nessa hora Tô falando pra vocês Tem que ter calma Muita calma Por sinal Ó Isso Tem que ter uma paciência Extraordinária Muito bem Checkpoint coletado A verdade é que eu tô aprendendo Sobre o jogo ainda A gente tá aprendendo As coisas aos poucos Eu já aprendi Como enfrentar Determinados vilões Que antes eu não sabia E eu tava sendo muito prejudicado Justamente por não saber Como enfrentar E aí a gente vai melhorando Com o passar do tempo A gente vai entendendo O que fazer E o que não fazer Olhem que bonito Que bonito hein gente Plataforma que some com o tempo Que beleza hein Por que não né É impressionante Porque tipo assim Quando a gente pensa Que já viu de tudo No jogo O jogo surpreende mais Ó Essa plataforma aqui Ela não Não sai do lugar né Mas essa daqui sai Ó Viram E se eu cair ali no fogo Lógico Eu vou perder a vida Entendeu Olhem só como é que o jogo Ele é malandro né Ele tenta te enganar Ele tenta fazer você morrer E é que nem eu falei Quando você pensa Que já viu de tudo Você não viu foi nada O jogo Te prepara mais coisa difícil Aí pela frente Ah Eu não acredito Cheguei até ali E consegui perder Mas tudo bem Vamos lá Tentar manter a paciência aqui Vamos ter calma Pensamento positivo Vamos passar Vamos passar Vamos lá Ah pessoal Boa oportunidade aí De pedir o like De vocês Eu vejo que muitas pessoas Estão assistindo a essa série E infelizmente Estão esquecendo De apoiar com o like Muita gente Está esquecendo Então assim Me ajudem gente Me ajudem De verdade Me ajudem aí Para que As coisas Vêm a dar certo Eu preciso muito Que essa série Que venha dar certo Preciso muito Do apoio De vocês Então de verdade Me auxiliem Não estou pedindo A toa Estou pedindo Porque realmente Muitas pessoas Estão esquecendo E é muito importante Para o canal Consegui gente Estão vendo aí Mas é isso Não se esqueçam De deixar o like E se vocês Tiverem alguma Dica a passar Eu peço Para que vocês Comentem Não deixem De comentar É muito importante Também Beleza A plataforma Também cai Vocês viram isso Olha o checkpoint Que beleza Ué 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 Confuso Isso aqui Não é Ué Como é que é Tem que ser rápido É isso Achei que era agora Quase que eu caí Tá Tem que ser super rápido Entendi Muito bem Não Quero cair aqui Vamos pegar a vida Vamos pegar tudo Que a gente tem direito O jogo está nos dando Itens Vamos pegar Me deu item Me deu vida Assim que é bom Continue assim O jogo Ah e pelo jeito Aquilo lá Que aconteceu no jogo De eu perder as vidas As vidas serem resetadas É algo do próprio jogo Eu cheguei a cogitar Que talvez fosse um bug Né Mas não O jogo tem isso mesmo A mecânica do jogo Esse jogo Ele é tão bizarro Mas tão bizarro Que tem isso Você é punido Por carregar um save Você volta Com poucas vidas Todas as vidas Que você coletou Anteriormente Não serviram De nada É isso que o jogo Diz pra você Basicamente Ou seja Lamentável Né Mas é a característica Do jogo Quase que eu faço Besteira Calma Gente Olha só Isso aqui Hein Não dá Poxa Como é que eu faço Isso aqui Não dá Não dá tempo Não morri Não sei como Tudo bem Vamos voltar Mas vocês viram a parte Lá que eu cheguei Como é que eu vou fazer Pra passar daquilo Não faz muito sentido Parece que o tempo Não bate Não faz sentido Gente Não dá tempo Vocês viram Não dá tempo Alguma coisa Tá errada Alguma coisa Tá errada Não é possível Deu certo Ah Gente Era só ser rápido Entendi Muito bem Lasquei o lagarto Ali Peguei um Aku-Aku Ali que tava Bendo escondido Aqui teriam itens Mas infelizmente Agora que eu me dei conta Tem um item aqui em cima Se eu tivesse ativado Eu teria pegado as caixas Mas agora já era Agora a gente só tem A lamentar mesmo Ó Ó O jogo bugou E eu não morri Nem acredito O jogo bugou E eu fui ajudado Vocês viram isso Ainda bem que tá gravado Tem certas coisas Que eu capturo Nas séries Que Só dá pra acreditar Porque eu capturei mesmo Sensacional O que aconteceu ali Simplesmente a rocha Bugou E eu não fui empurrado Sensacional Nunca critiquei Nunca critiquei Calma Crash Caramba Ali é maldade O jogo O que é isso? Vocês viram ali Como é que é o negócio Não Hã? Como é que eu passo Isso agora? Eu fiquei impressionado Que bugou Da primeira vez Realmente Fiquei impressionado Ainda perdi O aquaco Deu tudo errado Ó Tudo bem Agora deu certo Ali que é o problema Não é? Ou eu tô enganado? Acho que era aqui Que eu tinha perdido Ou foi por aqui Mais ou menos Ah não Tudo bem Eu tinha Cheguei a quebrar Essas caixas E aí eu morri Não foi? Tem que entender Qual que é o padrão Olha Poxa Aí não Né jogo Tem que entender O padrão E Mais do que isso Tem que ser ninja Muito bem Cheguei até aqui De novo E acabei perdendo Deu super mole Mas pelo menos Já tô sabendo Como que chega ali Eu acho Vamos tentar Chegar lá de novo Não Eu acho incrível Como é que Eu tenho dificuldade Pra pegar aquela Máscara ali Do aquaco Parece que dá Tudo errado Pra não pegar Ó Espera Morcegaiada Chega aqui Espera Eu não acho Que vale a pena Correr o risco De simplesmente Avançar Ali tem um morcego Bizarro Que Fica sobrevoando Na área Que não tem nada Vocês devem ter percebido Isso né É super bizarro Muito bem Cheguei até essa área De novo Consegui Pronto Teoricamente É isso né Calma Pronto Peguei o save As coisas Ficam melhores Muito bem Fase grande Fase grande Grande Fase pra Você ficar frustrado Você quer terminar A fase Vai ficar querendo É basicamente Isso que o jogo Quer dizer pra você Opa Consegui Olha Quem muito quer Nada tem Deixa aquela vida Ali pra trás Não quero a vida Não Quero passar a fase A vida A gente deixa pra lá Oportunidade de salvar Pessoal Por favor Que que seja Uma fase Bônus simples Seja uma fase Bônus fácil Me ajuda O jogo Ó Tudo bem O que que eu faço Aqui Ah Ok Deu pra salvar Vai dar pra salvar Tô muito feliz Eu não entendi nada A fase foi uma loucura Completa Mas dando pra salvar Tô super feliz Tô super satisfeito Então tá aí Tô dando um avanço Aqui a série Tô conseguindo Pessoal Vamos que vamos Vou salvar aqui Nesse save antigo Sobrepor no caso Tô feliz que eu tô conseguindo avançar Já é um grande Feito Podemos dizer assim Realmente o jogo é tão complicadinho Que quando você consegue Tem que comemorar E detalhe que a fase não acabou Mas teoricamente Se eu Voltar pro mapa Se eu carregar um save Meio que a fase termina Eu acho É uma coisa meio bizarra do jogo Mas é isso Se eu carrego um save Geralmente as coisas saem do Do local Eu digo assim Se eu carregasse o save O jogo ia contabilizar Como se eu tivesse terminado Essa fase Acho que agora Eu fui mais claro Na minha Formulação de frase Mas é essa a ideia O jogo tem essa maluquice De você carregar o save E Você simplesmente Terminar a fase Basicamente Boa Ó Tem que Bater o tempo exato ali Senão você não fica De novo Ó o checkpoint A fase não acabou Você acha que loucura? O jogo deixou salvar Mas a fase tá longe Do fim Pelo jeito Não jogo Calma Quero ficar vivo Muito bem Ó Tem que ficar muito focado Gente Caramba É absurdo É muito absurdo Tem morcego aqui não Né jogo Ou tem Nada Tem você Mas eu tava esperto Ah Olha só O jogo quis me matar Só que eu tava mais esperto Que o jogo Tô tão bobo Mas assim não O jogo Esse crash Eu já observei isso Tem que ficar Atento a tudo Tem que ser observador A tudo E tem que Desconfiar de tudo Principalmente Ele vai colocar Coisas no caminho Que claramente Assim são Complicadas de lidar E tão ali De propósito Pra te lascar Pra você Perder na fase Mas passei Tô feliz Tô feliz pra caramba Gente Nem acredito Mas passei Então tá aí Mais uma fase Terminada Eu agradeço Demais a todos Que assistiram Mas esse vídeo Da série Provavelmente Vai ser mais um vídeo Da série Terminado Aqui nesse ponto Não se esqueçam De deixar o like Eu sempre peço A vocês Realmente É muito importante Vamos tentar Sei lá Alcançar 100 likes Nesse vídeo Será que Será que dá Será que é possível Vocês poderiam me ajudar A chegar nesse número Então é isso Não percam Os demais episódios Se tudo der certo Os próximos dias Eu vou tentar Não garanto Mas se tudo der certo Deve sair um vídeo Por dia